Música Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai caralho piranha fode que passa Ai caralho piranha fode que passa girlfriend que tá cantando arrebentando com as sapata Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai caralho piranha fode que passa Ei caralho piranha fode que passa Passa, 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 passa Passa, 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 passa Passa, 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 passa Ai, caralho, piranha, foda-se que passa Fica loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai, caralho, piranha, foda-se que passa GW que tá cantando, arrebentando com as safadas Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai, caralho, piranha, foda-se que passa 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 Sucessada, 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 sucessada Seu sangue se vai no pau Ai caralho piranha fode que passa Ai caralho piranha fode que p... Seu sangue se vai no pau Seu sangue se vai no pau Seu sangue se aralho piranha fode que passa ei ae, quem manda no DF é quem? De priorizinho SL Ae Boca, 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 boca Esse rei bandido, porra, caralho Esse rei teu homem, porra, ó A CIDADE NO BRASIL